Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje com o estudo da aplicação da Lei Penal Militar. Quando falamos de Lei Penal Militar, estamos nos referindo ao Código Penal Militar, que foi instituído pelo Decreto-Lei 1001 de 1969, tendo sido recepcionado com força de lei pela nossa Carta Política, ressalvados, evidentemente, os pontos de incompatibilidade e de inconstitucionalidade. O Direito Penal Militar possui diversos institutos semelhantes aos previstos no Código Penal Comum. Entretanto, outros institutos são previstos de forma diversa no Código Penal Comum e outros são previstos exclusivamente no Código Penal Militar. Portanto, alguns autores defendem que o Direito Penal Militar é um ramo especial e autônomo do direito, pois possui objeto próprio e tutela bens e interesses que lhe são reservados exclusivamente por natureza, a saber, a hierarquia militar e a disciplina militar, que são os pilares que sustentam o funcionamento e a organização das Forças Armadas. Visto algumas características do Direito Penal Militar, vamos estudar alguns princípios previstos no Código Penal Militar. O artigo 1º, inaugurando a Lei Penal Militar, estabelece o princípio da legalidade, com redação idêntica ao previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e artigo 1º do Código Penal Comum. O princípio da anterioridade e da retroatividade da lei mais benigna está previsto no artigo 2º do Código Penal Militar, com uma ressalva da impossibilidade de conjugação de leis mais benéficas. O artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que é vedado a aplicação de lei mais gravosa àquele que cumpre medida de segurança. O Código Penal Militar adotou, para o tempo do crime, a teoria da ação ou da atividade, conforme estabelecido no artigo 5º. Quanto ao lugar do crime, o Código Penal Militar possui uma peculiaridade, prevista no artigo 6º, Código Penal Militar. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Como se pode perceber, o Código Penal Militar adotou a teoria da ubiquidade para as condutas comissivas e, para as condutas omissivas, adotou a teoria da ação ou da atividade. Diferentemente do Código Penal Comum, onde a territorialidade é a regra e a extraterritorialidade é a exceção, no Código Penal Militar, nos termos do artigo 7º, a territorialidade e a extraterritorialidade são as regras para a aplicação da Lei Penal Militar. Visto alguns princípios que regem a Lei Penal Militar, vamos estudar agora o conceito, as hipóteses do crime militar, seja propriamente ou impropriamente. Inicialmente, vamos identificar que a expressão Crime Militar aparece em três passagens na Constituição Federal. A primeira passagem está contida no artigo 124. Constituição Federal Artigo 124 O mencionado dispositivo condicional estabeleceu a competência jurisdicional e a razão de ser da Justiça Militar da União, qual seja, processar e julgar crimes militares definidos em lei. Decorre ainda, da redação do artigo 124, a adoção e consagração do critério legal ou racionilégios para definição de crime militar, ou seja, crime militar é todo fato previsto em lei como crime de natureza militar. A lei a que se refere o artigo 124 da Constituição Federal é o Código Penal Militar, que estabelece no artigo 9º e, na parte especial, as hipóteses em que se configura os crimes de natureza militar. A segunda hipótese está prevista no artigo 125, parágrafo 4º, da Constituição Federal, cuja redação veremos a seguir. Constituição Federal Artigo 125 Parágrafo 4º Compete à Justiça Militar e Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Portanto, podemos observar que a competência da Justiça Militar dos Estados, ela é reduzida em relação à competência da Justiça Militar da União. Enquanto a Justiça Militar da União pode processar e julgar civis e militares, a Justiça Militar dos Estados só pode processar e julgar os policiais militares e os militares dos corpos de bombeiros. A terceira passagem está prevista no artigo 5º, inciso 61, cuja redação veremos a seguir. Constituição Federal Artigo 5º, inciso 61 O mencionado dispositivo utiliza a expressão crime propriamente militar, definidos em lei. Todavia, não há nenhuma lei, atualmente, que estabeleça o que é o crime propriamente militar. Outro dispositivo interessante que faz menção à expressão crime militar está contido no Código Penal Comum, no artigo 64, inciso 2, onde está previsto que não se considera, para fins de reincidência, os crimes militares próprios e políticos. Igualmente, não há nenhuma lei que estabeleça o conceito de crime militar próprio, restando a doutrina e a jurisprudência estabelecerem esses contornos e conceitos. Crime propriamente militar Vejamos agora alguns conceitos doutrinários acerca desses institutos. Consoante à doutrina clássica, baseada no direito romano, crime propriamente militar é aquele que somente o militar pode cometer. Ratificando esse ponto de vista, Esmeraldino Bandeira afirma que os crimes propriamente militares são os que consistem nas infrações específicas e funcionais da profissão de soldado. Comungam, do mesmo entendimento, os autores Célio Lobão, Álvaro Mairinque da Costa e Jorge César de Assis. São sinônimos para a expressão crime propriamente militar, os crimes puramente militar, crime militar puro, crime militar próprio, crime essencialmente militar. Como exemplos de crime propriamente militar, temos a deserção, o abandono de posto, o motim e a recusa de obediência, crimes que só podem ser cometidos pelo militar. Crime impropriamente militar. Vejamos agora o conceito formulado por Jorge Alberto Romeiro acerca de crime impropriamente militar. Segundo Jorge Alberto Romeiro, são os crimes comuns em sua natureza, cuja prática é possível a qualquer cidadão, mas que, quando praticados por militar ou civil, em certas condições, a lei os considera crimes militares. São sinônimos de crime impropriamente militar as expressões crime militar impróprio e crime acidentalmente militar. Podemos citar como exemplos o crime de furto, o crime de homicídio, o crime de peculato e o crime de prevaricação. O crime de insubmissão é uma regra aos conceitos de crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Muitos autores consideram que a insubmissão, o crime cometido pelo civil convocado para servir no Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, é um crime propriamente militar que só pode ser cometido pelo civil, o civil convocado. Crimes próprios militares. São os crimes militares que somente certos militares podem cometer, ou seja, exigem determinada qualidade ou condição pessoal ou funcional do agente militar. Como exemplo, podemos citar o delito de abandono de posto, em que exige do sujeito ativo a qualidade de militar e, ainda, a qualidade de militar escalado para realizar um serviço de natureza militar. Outro exemplo se encontra no delito de violência contra o inferior, em que o sujeito ativo deve ser um superior e o sujeito passivo um subordinado.